E aí, galerinha do canal, se você não me conhece, eu sou Livinha, eu moro aqui nos Estados Unidos, tem 16 anos. Hoje, gente, eu vou estar limpando a casa de uma família muito especial, que inclusive já nos deu emprego, que a gente construiu, a gente reformou o porão da casa deles. Vocês encontram o vídeo aqui, que eu vou deixar na descrição, no final desse vídeo. E eles são brasileiros, a gente gosta muito dessa família. E, gente, eu vou estar simplesmente hoje no paraíso, tá bom? Lá tem entre 10 a 15 cachorrinhos. Eu acho que hoje vai ser uma das faxinas mais felizes que eu já fiz na minha vida toda aqui nesses Estados Unidos. Então, vem comigo, se inscreva aqui no meu canal se você ainda não é inscrito. Por favor, cutuca o sininho aí, porque cutucando o sininho você vai receber as notificações. Já dá aqui embaixo o joinha, o like, pra poder me ajudar no conteúdo. E me siga nas outras redes sociais, que tá aqui abaixo, que é Lívia Blossom Real. E vem comigo nessa. Ai, que alegria, gente. Que alegria, que alegria. Vem aqui, titica. Aqui, gente. Tem vários de cada tipo. Vem cá. Ai, como que trabalha. É, Sofia. Esse aqui é um tulete. Ai, meu Deus. Mano, isso aqui, ó. Não é pelo, ela é gordinha. Ó o pau quebrando aí, gente. Meu Deus. Vem cá. Olha, um pau que explodiu. Eu vou tirar tudo pra nossas estantes. Tudo que tá em cima primeiro. Vou lavar tudo. Porque realmente, um talco explodiu aqui, minha gente. E depois que eu tirar o talco dessa parte, eu limpo aqui. Ponho tudo de novo, aí eu vou pra segunda parte. Mas eu vou lavar. Vou lavar porque só tirar poeira não dá não. Vou lavar tudo, minha gente. Vem cá. 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 Tem que ter um apoio emocional aqui, ó. Aqui os talcos. Parece um bebê. Vamos pegar o outro apoio? Aqui. Agora o outro apoio. Aqui, seu filho. Os perfumes de seu pai. Cheio de talco criança. Oi, pessoal. Maravilhoso. Aqui em cima eu já limpei. Tirei o pó do talco. Agora nós vamos aqui pra parte de baixo. A criança ali, ó. A criança aqui. Oi, gente. Oi, gente. O cu caiu nessa plantinha, gente. Eu vou meter água aqui, ó. E vou esperar enxaguar. Enxaguar quer dizer, já tô enxaguando. O talco explodindo em tudo. Olha lá. Já tá deitando aí, que eu já limpei aí, né? Né, gente? Eu tô lavando aqui o chuveiro. Vocês têm que sempre pegar um negócio desse, gente. E esfregar aqui, ó. Pra tirar o mofo e as coisas. Olha lá. Como é que vai pra lá. Tem que limpar os detalhes. Não pode deixar passar, não. Tem que limpar. Ninguém brigando por conta de comidinha, não, viu? Eu coloquei uma gradinha aí pra vocês ficarem em família. Ó. É a mesma coisa de falar. Vem cá. Ô, gente. Não briga, não, gente. Não briga, não. Ó, gente. Isso aqui não é pelo, tá? Isso aqui, ó. É gordura, ó. É gordura. É gordinha, gente. Toda casa que tem torradeira, a gente tem que limpar a torradeira, tá, gente? É... A gente tira aqui, ó. E joga tudo fora e lava. E também dá uma chacoalhada aqui dentro pra tudo que tá ali dentro cair. Tem que sempre limpar, porque faz parte. Oi, oi, gente. Meu Deus do céu. Gente, tá vendo essa buchinha aqui? Ela é própria para as coisas de estenceu. Isso aqui, ó. Negócio aqui. Se o nome é gosto. E ela não arranha, tá? Então eu vou estar usando ela pra me esfregar aqui. Nessa parte aqui de baixo, da onde que sai o fogo. Eu não vou usar easy off, não, porque esse fogão é bem novo. Eu lembro quando meu marido fez essa cozinha. É essa bucha aqui, ó. Vocês podem usar sem preocupação. Como que limpa, Zé, Zé, Zé. Ai, meu Deus da mocinha. Ei, Sofia. Tô limpando aqui a parte de bater a geladeira. Dá a mãozinha, Titia. Dá a mãozica. Ai, meu Deus do céu. Como que trabalha? Me explica. Não quero. Quem vai limpar o fogo? Hum? Vem. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É assim, ó. Assim que dá o brilho. O aluno, tá vendo? Aqui, ó. Faz assim, ó. Tem que revezar o colo. Gente, essa aqui é a York. É igual o Ciprião em casa, né? Então eu sei que é a atenção inteira. Tá, eu lembro o nome dela é Sofia, igual a minha irmã. Não é não, Sofia? Você quer vir agora? Quer revezar? Vem cá. Vem. Vem cá, vem. Vem cá, gordinha. Oxe. Ela é gordinha, mamãe. É, pega no bracinho da gordinha. E ela grita. Ai, tá tudo bem. Agora tem que revezar. Vem cá, vem. Vem cá. Ai. Essa aqui já pulou, gente. Essa aqui já chegou pulando. E a Sofia não pega. Aí, como é que limpa. Tá vendo? Assim dá o brilho. E fornou, ó. Ô, gente. A Sofia não deixa, não. Olha lá, pessoal. A Sofia tá aqui no pé. A Sofia no pé, gente. Pulando. A Sofia. Ai, meu Deus. Ô, meu Deus. Olha aqui a outra, a outra. Aqui uma outra, gente. Parece ser uma outra. Ou é um menino. É um menino. Vem cá, velhinha. Você, você, você grita quando a gente pega você. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Vem cá, gordinha. Você, você é uma senhora que pulei. Ai. Olha que gordura. Ai, gente. Ai, gente. O tamanho rico. Olha. Olha que neném. O nome dela é Lúcia. Toda canta que eu abro uma porta, sai um cachorrinho, gente. É, meu Deus. Aqui, gente. Jesus, eu tô aqui, gente. Olha. É a Lúcia. Oi, pessoal. Não, gente. Tem essa menina aqui, marrom, chocolate. E tem a irmã dela, corpinho, igualzinho. Meu hamster. Olha isso aqui. Será que eu pôo ela no bolso? Vocês vão perceber, gente? Eu não tô aguentando limpar a sua casa, não. Aqui é muito bom. Meu Deus. Olha, olha, gente. Olha a boquita, boquita. Gente, olha. Eu tô igual a Felícia. Eu vou levar vocês embora. Vou levar vocês embora. Vocês vão embora comigo? Vão? Vão? Trabalha. Como é que a gente trabalha, Jesus? Ai, cotonete molhado. Vem cá, vem. Jesus, Pai Eterno. Eu acabei a faxina e tô feliz demais. Olha, eu cheguei em 10 horas e agora são 6 horas. Eu fiquei um tempo na casa, mas não é porque tava suja e tudo, não. É porque eu também não conheço a casa, mas é porque aqui é tanto cachorro, gente. Eu passava num canto, abraçava e beijava o cachorro. Passava num outro, abraçava e beijava o cachorro. E eu vi tanto cachorro. E eu cheguei aqui em casa, até eu entrei aqui do meu marido. Mas vou falar pra vocês as considerações finais. Ainda ganhei pizza. Tô entrando aqui em casa. Peraí que eu escroximei aqui. O meu ciúme. Acorda que eu tô com o cheiro de outros. Já tô sendo julgada. Tô sendo julgadíssima. Pelo amor de Deus. Vovó não tava fazendo nada de errado. Tava trabalhando, meu filho. Ó, me xingando, gente. Ó, ó, me xingando. Peraí, agora é a hora da verdade. O porcelã... Ei, minha filha. Aqui você tá fazendo bagunça. Aqui, minha gente. Agora é a hora da verdade. Cheguei. Ó, o que que é isso na frente, meu povo? O cabelo do Gabriel? Isso aqui é a peruca do Gabriel. Pode me julgar. Vai, me julguem. Julguem bastante. Ei, minha carequinha. Vem cá, mamãe, gordinha, gostosa. Estou sendo julgada, gente. Tá gostando, Gabriel? Do cheirinho dos outros cachorros? E você, minha gorda? Olha lá o pessoal. Oi, pessoal. Minha gordinha carequinha. Pois é. Estou sendo julgada. Tirar meu crocs aqui. Ai, ai. Vamos pôr a peruca pro pessoal do YouTube, vê? Vem cá, vem. Não é a hora de pôr a peruca, mamãe. É a hora de cheirar. Que cheiro é esse que a senhora vem? Que é esse cheiro da rua. Quem é que tá com esse cheiro? Vem cá, Gabriel. Vem, Gabriel. Olha lá. Dylan quer fazer xixi na peruca porque tá achando que tá marcando o território. Ó, gente. Vocês estão de fralda, né? Vem cá, Joelma. Vem cá. Vem cá. Joelma e o Bob Marley. Oi, pessoal. Vem cá. Vem. Posso tirar a vovó? Ó, tirou. Joelma acabou. Vem cá, Bob. Vem, Gabriel. Vem cá, pô, Bob. Pessoal, vê. Você ama a sua peruca. Vamos mostrar pro pessoal. Olha lá, ó. Aqui, ó. O Gabriel é o Bob Marley, gente. Galerinha, considerações finais. É tão próximo da minha casa que são só uns dois minutos de casa. Eu vou de carro porque eu preciso levar o meu aspirador. Mas é bem próximo. E tô doida pra voltar semana que vem. Porque minha vida... Agora eu não posso ficar sem com esse cachorro. E, inclusive, tô com um problema já de cabeça querendo um tio água. Por conta que eu vi o corpinho, gente. Que não é corpinho. O corpinho é o que faleceu. Tanto que quando a gente construiu o basement deles lá em um quarto, meu marido falou que tinha um cachorrinho lá que chamava corpinho. E aí eu achei aquele nome lindo. E coloquei o nome do meu hamster de corpinho. Mas aí o corpinho deles faleceu. E a cachorrinha chama é Tayoba. Quando a filha de Deus me contou que o nome dela era Tayoba, eu dei um grito. Porque lá onde que eu moro em Minas Gerais, o povo chamou de Tayoba. Ô, Tayoba! Eu amei. Então, vou dar tchau pra vocês. Espero que vocês continuem sendo pessoas boas. Sempre fazendo o bom pro próximo, caridade. Sejam mais generosos. Eu confio no seu potencial. Eu confio em você. Eu sei que todo mundo pode mudar, gente. A gente tá aqui pra errar e aprender. Ai, mas fulano... Por que que agora tá pensando desse jeito? Porque fulano evoluiu e pensou diferente. E tá querendo abrir a mente e ser uma pessoa melhor. Ah, mas antes fulano falava, falava, não fala mais. Já aprendeu com os erros. Então, continue sendo pessoas boas. E sempre, por favor, lembra disso. Não judir dos animais. Porque os bichinhos são especial. Não tem o entendimento que a gente tem. Não sabe fazer maldade. São bichinhos de luz, de Deus, né? Então, vocês fiquem com Deus. E muito obrigada por me acompanhar. Se inscreva no canal se você não inscreveu. E é isso. Vovó, tenho que conversar com vocês antes de ir trabalhar. Eu tô indo pra uma casa Que tem no mínimo 15 cachorrinhos. Tá bom? Quando eu chegar, você não fica com ciúme triste não, viu? Então tá bom.